O presidente Lula criticou o Congresso Nacional pela derrubada do veto ao marco temporal das terras indígenas. Assunto para Ariane Bittencourt, direto de Brasília. Boa noite, Ariane. Oi, Salse. Boa noite. Ao discursar num evento no Rio de Janeiro, o presidente Lula disse que a derrubada do veto foi um atentado aos povos indígenas. Por outro lado, Lula destacou que o governo não conta com maioria na Câmara e também no Senado e que, por isso, é preciso conversar com quem não gosta dele. No ano passado, os parlamentares decidiram que apenas terras indígenas já ocupadas na época da promulgação da Constituição de 1988 podem ser demarcadas. Vamos ver um trecho do que disse o presidente Lula. Quando eu ventei o marco temporal, eu imaginei que o Congresso não ia ter coragem de derrubar o meu veto. E ele teve, porque a maioria dos congressistas não tem compromisso com nenhum povo indígena. O compromisso deles são por grandes famedas, por grandes proprietários. E ele teve, porque o governo não tinha que ter coragem de derrubar o meu veto.